O destino de Aquário, bem-vindos. Aquário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Aquário 1531. Para leituras pessoais está tudo no meu site, tem na descrição abaixo do vídeo. Ou diretamente no meu site, que está aqui a passar. Podem marcar lá, ok? Leitura de propósito. Primeiro, o propósito Aquário. Sigam o vosso coração. Vocês estão protegidos a mudarem de carreira. Alguns de vocês precisam de mudar a vossa carreira, aquilo que fazem a nível de trabalho. Estão protegidos, está aqui a dizer apoio, suporte, apoio. Estão seguros aqui pelos vossos anjos, vossos guias espirituais. Estão a fazer essa transição, a querer que vocês façam essa mudança de carreira, ok? E seguirem o vosso coração. Alguns de vocês têm que alinhar a vossa energia. E têm habilidades de curar a energia dos outros, ok? Faz parte do vosso propósito. Mas alguns de vocês precisam de cuidar da vossa energia, da vossa aura. Alinhar os vossos chakras. Têm aí na descrição abaixo do vídeo o meu canal de meditação. Por isso, inscrevam-se se querem meditar. Vou começar... Vou começar este... Tem que ser... Este mês de fevereiro vai ser. Vai ser, Aquário. Vai ser. Vou pôr lá mais vídeos. Vou fazer a meditação de chama gêmea, encontro de chama gêmea. Por isso, fiquem ligados nesse canal também, ok? Deixem para trás uma situação para resolver. Precisam deixar algo para trás, ok? É que tenham feito já, talvez há muito tempo. Está na altura de mudar. No amor, Aquário, 15 a 31. No amor, deixarem o ex, viverem no momento. Atenção, ok? É que vocês têm aqui alguém que não conseguem esquecer, mas com esta pessoa só é viver no momento, ok? As bandeiras vermelhas estão a avisar vocês os sinais que a pessoa vos dá. Já sabem que isto não muda. É sempre a mesma coisa. Sempre a viver no momento. Sempre, ok? Ou alguns de vocês estão a ver algum ex a retornar. Talvez podem estar com... Para os que estão numa relação, vejam lá se o ex desta pessoa não está a retornar outra vez. A vida dele ou dela. Está a dizer que os sinais já estão aí para vos avisar, por isso vocês têm que ficar atentos. Ok? Para os que estão a tentar esquecer alguém, vocês merecem melhor porque esta pessoa, muito em breve, vai-vos decepcionar outra vez. Ok? Por isso, têm que fazer melhores decisões aqui. E alguns de vocês não é seguro amar esta pessoa. Têm que se abrir para alguém que... Para alguém que vos consiga amar. É sempre esta energia aquário terrível. Vocês têm que acreditar. Alguns de vocês, se não têm amor, têm que acreditar que merecem, ok? E serem vocês mesmos. Vejo que alguns de vocês, eu conheço aquários e gostam de... Não é que vocês fazem de propósito. Vocês são bastante... São pessoas bastante... Alguns de vocês bastante excêntricos e criativos. E às vezes aparentam ser uma coisa e são outra, ok? Ou usam esta... O peixe também faz isto. Usam esta máscara, que não é uma máscara de decepcionar. É inconsciente. Inconsciente. Alguns de vocês usam inconscientemente. E é... As pessoas não conseguem conhecer vocês bem, ok? Porque... Por causa dessa... É façada, não é? Façade. Não sei como é que se diz em português. É tipo... Não, serem mais... Serem mais... Às vezes é só estarem atentos a isso, não é? Porque todos nós... Às vezes fazemos coisas inconscientemente. Só os outros a que... Vê-nos de uma maneira... Que nós não sabemos o que é que estamos a fazer, não é? E às vezes é bom sermos alertados de algumas coisas. Mas acredito que não seja para todos, ok? Só para quem... Vocês até já viram que as pessoas julgam vocês de uma maneira diferente. Então, estejam atentos a como... Como... Dão a cara nas relações, nas... You know, em todo... Em todo... Ok. Right. Temos aqui alguém bastante controlador. Sing the Aries. E vocês estão os dois revertidos. Aries e Aquário revertidos. Pode ser também gêmeos. Mas o 10 de copas no meio... O que é que se passa aqui? Ok. 10 de copas é um final feliz e vocês os dois revertidos. Sem esperança. Mais. Alguns de vocês querem este Aries de volta e a pessoa já viu muitas... Muitas coisas. É como eu estava a dizer aqui. Ele já viu. Estava-se a julgar dessa maneira. Vocês precisam ser mais autênticos aqui. Darem mais a... Claramente decidirem aquilo que querem da pessoa e... Se é realmente a pessoa que querem abrirem-se completamente para esta pessoa e... E não. Estes... Estes alertas vermelhos para saírem da cabeça dessa pessoa. Ou... Até em relação a vocês... Se é a pessoa que tem essa máscara... Porque até parece que alguns de vocês usam os dois, a máscara... Para também não verem... Não verem aquilo que realmente estão a sentir. Ou já houve muita decepção no passado... Que agora fica difícil... Fica difícil... Fica difícil... Até esta pessoa... Ou... Vocês acreditarem neste amor... Ok? É... Sete de... Uau! Houve traição e forte... Ok? Sete de copas e... Uau! E a lua... A lua... Muitos segredos vieram ao de cima sobre vocês... Ou sobre esta pessoa... Ok? De tanta traição aqui de fazerem escondidas... As coisas escondidas... É essa a máscara... Ok? As coisas escondidas... E o set de copas... Alguém fica confuso com vocês... Ou vocês estão numa confusão com esta pessoa... Ok? O set de copas é alguém que também... E não... Quer vocês... Mas... Alguns de vocês é... Esta pessoa quer que vocês estejam comprometidos... Mas... A pessoa pode fazer aquilo que quiser... Ok? Aquário... 15... 31... Tem o carro revertido... Podem estar a lidar com um signo de câncer... Gêmeos... Novamente... Basicamente... As coisas não estão a ir em frente... Eu não... Vejo que... Têm que parar de mentir um ao outro... Ou esta pessoa tem que... E não... Vocês têm que... Estão confusos... Têm que falar... Parece que... Alguns de vocês deixaram de falar com alguém... O três de espadas revertido aqui... E os amantes... Aqui é potencial de... Comunicação... Comunicação... Comunicação não... De... Reconciliação com alguém... E perdão... Com o três de espadas revertido... Mas o problema é... O as de espadas revertido... Normalmente... Um de vocês não quer comunicar... Não há maneira de comunicar... Com o outro... Esta reconciliação... O julgamento está revertido... Não há como... Dar segunda chance... A isto... Arrainhadores... Alguém que... Está determinado... Um... Torvigem Capricórnio... Alguns de vocês já foram... Casados com esta pessoa... Já foram... Já tiveram um... Um compromisso sério... Ok... Estou a ver aqui... Ok... É alguém que... Pode ter... Mulher... Ter mulher já... E vocês são só amantes... Oito de pausa... As coisas estão... Vai haver... O desenvolvimento... O que vocês querem... Mas a justiça ainda está revertida... A verdade... Ainda não está a ser... É por isso está a dizer... Sem máscaras... Verdade... Para haver aqui... Eu vejo que alguém quer entrar na vossa vida outra vez... Como amante... E não queres dar a verdade... E não queres dar a verdade... Que vocês... Tanto... Tanto querem... E... Alguns de vocês nem estão a tocar no assunto... Não estão a tocar no assunto com medo que... E não... Não é com medo... Mas... Estão a fingir que não há problema... Estão a fingir que não há problema... Roda da Fortuna... Uh... Lá está... Está a vir o Príncipe Encantado... Pode ser outro signo de Gêmeos Libra Aquário... Aquário como vocês... Ou Câncer Escorpião Peixe... Para alguns de vocês é água... E... Ó... A Roda da Fortuna... Tempo certo... Destinados... Ok... Porque eu vejo que aqui... Vocês estão destinados a ter esta pessoa na vossa vida... E é por isso que... Mas é muito... Não sabem o que é que vai acontecer... Ok... Alguns de vocês... Isto não... É destino... Mas... Até... Podem não conhecerem ainda a pessoa... Ou não sabem... O que vai acontecer... Ó... Rainha de Copas... E Rainha de Espadas... Pode haver aqui duas mulheres... Este homem tem duas mulheres... Tem vocês... E... Câncer Escorpião Peixe... Ok... E é por isso que alguém aqui não arrisca num compromisso... Com vocês... Ainda não está a arriscar... No 10 de Copas... Em juntar-se... Em comprometer-se... É... 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 Unknown... É... Quando não se sabe... Ok... Quando não se sabe... Mas quero que vocês... Tenham... E não... Abram a porta... Outra vez... E isto pode ser alguém novo que está a entrar na vossa porta... Nem na vossa porta não... Está a entrar na vossa... Está a entrar na vossa... Está a entrar na vossa porta... Está a entrar na vossa casa... Está a bater à porta... Podem já conhecer... Mas... É... É... Isto é a energia... Energia... Ex... É... Não me está a dizer que é algo novo... Não... A maioria... Não é nada novo... Isto é... Alguém que não arrisca aqui num compromisso com vocês... Escorpião... Principalmente... Alguém que vocês não conseguem pôr o fim... A morte revertida... Nem é um fim... Nem é um novo início... Estão nisso... Não muda... Vocês não... Esta energia não muda... Aquário... Ok... Vão ouvir aqui... Notícias do Homem Claro... Karma... Hum... Tanto... Ai pá... Está aqui escolhas... Eu não digo... Aquário está busy... Está como o Ares... Está busy... Hum... Tem o Moreno... Tem... Alguém aqui no trabalho... Eu curto já vocês... Alguém com um bom trabalho... Alguém... Novo... Moreno... Ou novo... Alguns de vocês... É... É claro... Esta pessoa... Tem olhos claros... Ou cabelo loiro... Está entrando na vossa... Na porta... Na porta... Está a vir... Este príncipe... Este príncipe... Quer uma relação aberta... Está a comunicar... Que vocês são uma joia... Está joia... Está joia aqui... Vamos então... Nos encontrar... Vamos então... Ok... Quero... Em vez de vocês darem... A luz vermelha... A luz vermelha... Estão a dar a luz verde... Que era a luz verde... Esta pessoa... Ou vocês estão a receber a luz... Verde... Para paixão... Green light... Podem se apaixonar aqui... Podem se envolver... A nível... Íntimo... De uma maneira... Sem compromisso... Outra vez... Ok... Aquário... E alguns de vocês... Estão a fazer aquilo que também... Estão a viver... Mas não deixam esta energia... Alguém destinado... Quer perdão... Está a usar maneiras criativas... De... Que vocês perdoem... Ou vocês têm que usar maneiras criativas... Para esta pessoa vos perdoar... Serem bem queridos... Ou queridas... Ou esta pessoa está a ser um querido... Muito... Muito humanitário... Muito querido... Com vocês... Tolerante... Cooperação... E vocês até... Vocês têm paciência para isto... Vocês toleram esta situação... Ok... Tolerância está aqui... E cooperação... Estão a cooperar... Com a situação... Não é... Porque... Energia de amor... Realizam... Manifestar a energia de amor... Vocês veem amor em toda a gente... Não... Vocês veem amor... Principalmente é por isso que perdoam aqui... Têm amor para esta pessoa... É por isso que há perdão... Está aqui a dizer... Para realizarem as experiências... Que já... Têm muito valor... Aquilo que já passaram... Com esta pessoa... Ou com outra... Ok... Alguns de vocês têm duas opções... Alguém novo a entrar... E vocês a tentarem... Libertar-se de um ex... Mas não conseguem... Ou esta pessoa... Está a usar a máscara falsa... E não consegue se libertar do ex... Não está... E não... Está-vos a contar aqui... Algumas mentiras... É um pouco mentiroso... Com o ar de espadas... Vocês ou esta pessoa... Estão a mentir... Daquilo que realmente se passa... Ok... Muito obrigada... Aquário... Fiquem bem... Tchau... Tchau...